Deixa eu ver, deixa eu ver Essa foto é linda, né? Onde é que você achou? Achei que eu tivesse perdido essa foto Achei que eu nunca mais fosse vê-la Sabe? Eu lembro do dia que ela foi tirada No exato momento Parece que foi ontem Mamãe estava bem ainda Talvez tenha sido nosso último passeio juntos Antes da doença Tão feliz, olha Nem parece aquela pessoa que sofreu tanto naquele hospital Eu não quero ver essa foto, pega por favor Lembrar daquela época Me faz pensar que tudo podia ter sido diferente, sabe? Me faz pensar Porque a vida é muito injusta, sabe? Pega Guarda em algum lugar onde eu não posso encontrar Mas não joga fora, tá? Não joga fora, não Um dia, quem sabe Esses pensamentos não se vão, não é? Quem sabe? Um dia Um dia Um dia Se acondicionou